Será que já não tem mais nada a ver Será que é pra valer a sua decisão Quem de nós dois vai sofrer Se o nosso amor se perder Você tá machucando o meu coração Repente quando diz que não tá mais afim Eu sei que no seu peito bate essa paixão Me ama, me chama Sem essa de me dizer não Eu sei que lá no fundo você não me esqueceu Que o seu corpo tá chamando pelo meu Confessa que você também quer voltar Eu sei que já teve o tempo que queria pra pensar Não vê que o meu coração ao teu lugar Se entrega que eu também quero me entregar Eu sei que lá no fundo você não me esqueceu Que o seu corpo tá chamando pelo meu Confessa que você também quer voltar Você já teve o tempo que queria pra pensar Não vê que o meu coração ao teu lugar Se entrega que eu também quero me entregar Será que já não tem mais nada a ver Será que é pra valer a sua decisão Quem de nós dois vai sofrer Se o nosso amor se perder Você tá machucando o meu coração E mente quando diz que não tá mais afim Eu sei que no seu peito bate essa paixão Me ama, me chama Sem essa de me dizer não Eu sei que lá no fundo você não me esqueceu Que o seu corpo tá chamando pelo meu Confessa que você também quer voltar Confessa que você também quer voltar Você já teve o tempo que queria pra pensar Não vê que o meu coração ao teu lugar Se entrega que eu também quero me entregar Você não me esqueceu que o seu corpo tá chamando pelo meu Confessa que você também quer voltar Você já teve o tempo que queria pra pensar Não vê que o meu coração ao teu lugar Se entrega que eu também quero me entregar Será que já não tem mais nada a ver Pra te emocionar Pra te emocionar Coisa linda Pra te emocionar Pra te emocionar Pra te emocionar Pra te emocionar